Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, que saudade, eu tava de me maquiar, a primeira maquiagem de 2020 vai ser o que? Com a cor do ano, o azul. Então, eu espero muito que vocês gostem, eu vou deixar aqui a cor do ano pra vocês, passando, acho que é azul, né? Eu nem pesquisei, mas eu vi em algum lugar que era azul. Vai ser narrado, faz tempo que eu não faço vídeo narrado pra matar aí a saudade, porque vai ter mini vídeo dessa make lá no Insta, então quem não me segue lá, me siga. Clica em gostei nesse vídeo também pra ajudar aí na divulgação, e o canal crescer cada dia a mais, compartilha no WhatsApp com as amigas, pra as amigas ver, pra família ver, pra todo mundo ver, compartilha aí, que a gente vai ter muito vídeo nesse ano de 2020. Gente, sério, esse ano promete. Então é isso, chega de papo, e vamos lá se maquiar. E eu vou começar limpando meu rosto com essa água micelarica da Fins, eu borrifo ela porque ela tem pump, então no algodãozinho, e vou limpando todo meu rosto, pra tirar qualquer sujeirinha, limpo até o pescoço, tudo bem certinho. Veio com a Bruma, que é o Fix Beauty, da Ana Paula Marçal, e borrifo em toda a minha pele, pra já ajudar a fixar os produtos, e espero dar uma secadinha assim, e tudo mais. Agora eu venho com o Farsali, eu tô viciada em usar, né gente, comprei, vou usar, vale cada gota. Ele é muito bom, ele é um serum que não fica pesado na pele, então eu aplico em todo o rosto, e eu espalho com a mão, porque eu consigo sentir bem o produto. Como é auto maquiagem, eu amo aplicar com a mão. Venho até o pescoço também. E agora eu vou vim com o primer, porque eu tô com os poros muito dilatados nessa região da bochecha, e bastante cravinho no nariz e no queixo. Aí deixa um aspecto mais lisinho, a base não marca tanto nessas regiões, então eu apliquei esse primer. E agora eu vou vim com a base, vou misturar dois tons da base da Mari Maria, a Beige Claro 01, e a outra, eu não lembro qual é, mas vou deixar no box de informação. Misturei os dois, e vim com essa base, que é a Shil, da Catherine Hill, muitas de vocês me perguntaram se eu gostei. Eu tô testando, gente, eu gostei, ela é uma base bem fina, ó, bem líquida, dá pra ver. E eu achei que a combinação das duas ficou muito boa. Então eu esfumo tudo, esse pincel é um pincel da Sigma, redondinho, e vou misturando. Fica um pouquinho mais amarelado, mas na foto, gente, eu não fico tão branca, então por isso que eu gosto de fazer essas misturinhas de cor de base. E aplico também um pouquinho em cima dos olhos, pra já dar uma neutralizada ali na olheira. Aí, como eu fiquei mais amareladinha, eu venho com um corretivo bem claro, esse é da Bruna Tavares, deixa a numeração também no box de informação. E aplico ele nessa parte central, que vai trazer bastante luz. Só que tem que cuidar pra não estourar na foto, porque é um corretivo bem branco. Então eu esfumo muito bem ele com a esponjinha, dando batidinhas, e eu vou esfumando, tipo, pra pele, assim, ó, não só abaixo dos olhos. Eu deixo ele mais concentrado ali, mas, ó, eu vou espalhando ele, pras extremidades do rosto. Aí, antes de matificar, olha a ordem diferente, eu vou vir com o iluminador, porque com a pele úmida ele gruda e brilha muito mais. A pele fica muito mais glow, não fica tão marcada de pó. Aí o iluminador se sela ali e fica incrível. Então, eu vim com o iluminador da Benefit, o Kuki, e vou vir com o blush. Olha a ordem, que doida! Eu achei muito legal fazer a pele assim e é meio resultado. Vim com o blush da Poal Sweet Peach, ele ficou marcado porque eu peguei muito, mas, ó, com a pele úmida eu consegui esfumar. Porque essas duas bases não fica, tipo, a pele grudenta, ela fica meio sequinha, então tu consegue aplicar produto em pó na pele. E eu amei esse efeito, não passei bronzer. Aí eu achei que ficou muito branco ali no cantinho do olho e voltei com a base da Mari Maria, a Beige Claro 01. Apliquei um pouquinho ali e dei uma esfumadinha, que daí cobre melhor a minha olheira numa cinzeta. Aí de pó, vem com pó mais amarelado, justamente pra não estourar na foto. Esse pó é um pó translúcido, mas que tem um fundo amarelo. Ele é da Benefit e eu aplico ele mais nessa parte central, onde a gente tinha passado o corretivo, sem muito mistério. Também um pouquinho no bigode chinês e ali na mandíbula. Apliquei ele com a esponjinha, dando batidinhas, porque eu sinto que consigo depositar bem o produto. Agora com o pó solto, eu vou matificar o restante da pele. Por quê? Aí a pele não fica tão marcada, porque eu deposito e já esfumo, já dou uma matificada e já dou uma esfumada ali no meu blush que tinha ficado marcado. Esse pó é o 01 da Playboy e eu amo. Com um pincel bem fofão, ó, só matifico e olha como ficou a pele, gente. Eu amei fazer a pele assim, vocês gostaram? Agora vamos para as sobrancelhas. Eu vou vir com um pincelzinho, vou pentear, e com a pomadinha da Avon, na cor loira, eu vou preencher. Então eu faço a parte de baixo, depois a parte de cima, vou fazendo todo o esqueleto da sobrancelha, ó, dando formato. Por quê? Como eu não faço, tipo, sempre a minha sobrancelha, ela fica sem desenho. Então assim eu consigo desenhar bem ela, ó, e esse tom fica muito bom. Venho com a base da Mari Maria, Beige Claro 01, recorto ali abaixo da sobrancelha, que dá mais desenho, e aplico também essa base como fixador de sombra, para neutralizar toda a minha pálpebra. Venho com um pincelzinho, esse da Playboy, e eu esfumo para não deixar acúmulo de produto ali. Vou vir com essa paleta, que é da Maica Beauty, a Neon Beats, e eu venho com o azul, que é a cor do ano, com o dedo, essa sombra cintilante, olha só como ela é pigmentada. Eu aplico com o dedo, porque funciona muito melhor sombra cintilante com o dedo. Venho com o pincelzinho só para dar uma preenchidinha nas linhazinhas, sabe? Onde não entrou sombra ali no cantinho interno. Aí agora eu vou vir com essa paleta, que é da Pelo Easy, esse tom de verde azul, que é um azul, eu nunca sei. Aplico ali no canto externo, primeiro para pigmentar, e depois eu venho esfumando, ó, trazendo ali para o côncavo e emendando com o azul do canto interno. Vou deixando esfumado, ela vai ficando marcada, porque onde ficou claro e onde ficou escuro fica a marcação, né? Aí venho com o pincel lápis para esfumar os dois ali, a entradinha e o canto externo, e vou pegando mais sombra e adicionando ali no côncavo e no canto externo para fazer o degradê da parte clara. Pego o pincel limpo para dar uma esfumada e não marcar a parte fixa, e fica assim, ó. Aí fica onde está escuro, onde fica claro, bem esfumadinho. Então é só você ir pigmentando a sombra e tirando a marcação do esfumado, onde estava claro, para onde está depositado a sombra que ficou mais escura, mais intensa. Delineador, que vocês viram, eu estou fazendo um delineado gatinho com um delineador líquido, e esse é da Nath Capelo, eu amei ele, ele é bem preciso, o pincelzinho é muito bom, ó, de fazer. E depois que eu fiz, eu preencho ele sem muito mistério, eu acho que dá um... O delineado, ele dá um desenho para a maquiagem, quando o esfumado é assim, sem marcação, que é incrível, pelo menos acho. Vou passar a máscara de cílios, para deixar os cílios bem pretinho, para vir com os cílios postiço. E eu uso a cola da Pra Maquiar, que eu amo, é uma cola muito boa. E esse cílios é o Bruna, da linha da Bruna Tavares, com a Kiss. Então eu dou uma assopradinha antes de colar, e venho colando rente a raiz dos cílios, ó, aperto. Esse cílios ele é bem maleável, bem facinho assim, de encaixar, de trabalhar. E eu sempre vou dando uma curvadinha, como fica bonito. Não esconde toda a maquiagem, eu gostei bastante desse modelo. Passo a máscara de cílios, para deixar tudo bem certinho, bem unido. E ele já levanta mais o olhar também, que às vezes os cílios ficam colados um pouco para baixo. Eu gosto de passar a máscara por conta disso. Do acabamento, sempre viciada, para tampar qualquer colinha e deixar tudo bem pretinho. Volto com a sombra cintilante na parte de baixo, porque eu acho que traz mais luz do que vir com a sombra escura. Aí a make ia ficar mais azul, mais cor do rano. E aplico ali com um pincel de aplicação de sombra. Esse é da Playboy, eu esfumo rente a raiz ali dos cílios, até encontrar com um gatinho, ó. Desde o canto interno até o canto externo, bem assim. Passo a máscara de cílios bem pretinha nos cílios inferiores, deixando o canto externo mais preenchido de rímel nos cílios inferiores, para ficar meio que um pretinho, fica meio um drama. Até dou uma borradinha ali. Vou voltar com o pó da Benefit, e eu aplico ele... Não, não é Benefit, é Debalme. Eu aplico ele ali abaixo dos olhos, para dar aquele efeito borrachinha, e tirar qualquer resquício de sombra colorida que cair. Bem, é com o lápis Soar, da MAC, e eu vou contornar os meus lápis. Eu ensinei lá nos meus stories. Eu amo esse efeito, então eu contorno mais grossinho, mas não grossando para fora. Mais grossinho o contorno em si do lápis. Por quê? Depois que eu contornei com o lápis, eu vou vir com o gloss. Esse tem cintilança, então ele dá mais volume para a boca. Esse é da Aprila, essa com a Catarina e Rio. E eu aplico esfumando, ó. Eu pego essa borda e vou esfumando com o gloss. Aí a boca fica bem tarnuda e natural ao mesmo tempo. Acho que combina muito com qualquer maquiagem. E depois de aplicar esse gloss, eu vou vir com o segundo gloss, que tem uns brilhos azuis. Esse é da Visela. Ele é sensacional o cheirinho também, a textura, ó. E tem um reflexo mais azul. Até os dentes ficam mais brancos, porque o tom é mais frio. Então eu aplico ele ali. E é isso. Esse é o resultado. E é isso aí, gente, ó. Aprendi aqui o meu cabelo. Ele secou naturalmente, por isso que tá meio doido. Essa foi a make com a cor do ano. E aí gostaram? Um esfumadão. Olha que esfumado. Maravilhoso. Lindo, né? Esse ano tá muito em alta colorida. Ano passado, né? Já veio do ano passado. Usou bastante cores. Coloquei até o gloss, que tem um reflexo, assim, mais azulzinho. Espero que tenham gostado dessa make. Quem fizer essa make, me marca lá no Instagram, que eu quero repostar, quero ver, quero reagir. Enfim, amo ver quando vocês reproduzem as makes aqui do YouTube. Mas tem um mini vídeo dessa maquiagem, né? Vocês viram que o vídeo foi narradinho e tudo mais. Mas, mas assim, espero que tenham gostado. Vou deixar a lista bem certinho dos produtos aqui no Banco de Informação. E é isso. Um mega beijo. E até as próximas makes, porque vai vir muita make. Babada aí pra vocês.